Marcão dos teclados Marcão dos teclados ao vivo Antes de ir embora, deixa eu me olhar Uma vez mais o seu rosto, quero sempre lembrar E disso, sinceramente, porque deixou de me amar Desculpe, até compreendi, só não sei perdoar Vida, minha vida, meu caminho Eu sempre pedirei adeus por ti Por este coração que amei tanto Mas como acreditar que eu te perdi Amém 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 Perdoa se foi sincero O meu jeito de agir Talvez não encontro um jeito de impedir Quem dera um simples beijo Mudar do que passou Mas não quero tomar seu tempo Pode, meu amor Vida, minha vida, meu caminho Eu sempre pedirei adeus por ti Com este coração que amei Com este coração que amei tanto Mas como acreditar que eu te perdi Com este coração que amei Eu sempre pedirei adeus por ti Com este coração que amei Com este coração que amei tanto Com este coração que amei tanto Com este coração que amei tanto Eu nunca quero tomar seu tempo Não quero comer Eu vou estar sempre em sua vida, não aceite outra pré-visão Mesmo alguém estava no perfeito, lhe diga que não Cuidado com uma história de revista, não se ligue em papão de TV Nossa realidade é diferente, eu amo você Já mais que passou da imaginação, a ideia de não ser você No meu coração, esta grita sim, o amor, o amor Nunca vai ser fim Eita nóis Marcão dos teclados ao vivo Eu vou estar sempre em sua vida, não aceito outra pré-visão Mesmo que alguém não saiba, lhe diga que não Cuidado com uma história de revista, não se ligue em papão de TV Nossa realidade é diferente, eu amo você Já mais que passou da imaginação, a ideia de não ter você No meu coração, esta grita sim, o amor, o amor, o amor, nunca vai ter fim Já mais que passou da imaginação, o amor, o amor, o amor, o amor, nunca vai ter fim Má com você Eu não sei o que fazer, na minha vida, sem você perto de mim Eu não sei o que fazer, na minha vida, sem os seus carinhos Eu já fiz tudo, mas não fudo, conquistar seu coração Eu não sei o que fazer, na minha vida, sem os seus carinhos Mas hoje eu não sei o que fazer, na minha vida, sem os seus carinhos E grita o que fazer, na minha vida, sem os seus carinhos Eu não sou poema, mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão, a cruel solidão E vivo sem você Se eu bebo, eu choro No mesmo instante eu canto E grito seu nome, ô querida amante Grito seu nome, ô querida amante E grito seu nome, ô querida amante Eu abro a janela e vejo a luz do luar O céu todo iluminado, eu a lhes verá Trancado neste apartamento, querendo falar Ô lua, eu estou sofrendo, de saudade estou morrendo Ô lua pra ela vai contar Diga que eu estou chorando, que eu estou sofrendo, de saudade dela Diga se ela não voltar, vou me acabar, sou louco por ela Diga que eu estou sofrendo, que eu estou sofrendo Diga que eu estou sofrendo, que eu estou sofrendo, de saudade dela Diga que eu estou sofrendo, que eu estou chorando, sou louco por ela Eu abro a janela e vejo a luz do luar Diga que eu estou sofrendo, de saudade dela Diga que eu estou sofrendo, que eu estou sofrendo, de saudade eu estou morrendo O lua pra ela vai contar Diga que eu estou chorando Que eu estou sofrendo De saudade dela Diga se ela não voltar Vou me acabar Coloco por ela Diga que eu estou sofrendo Diga que eu estou sofrendo Mas de repente tudo se acabou A cicatriz de um grande amor Ficou marcada no meu coração Não consigo Acreditar que eu estou sozinho Tão desprezado sem o seu carinho Sendo um escravo De uma solidão De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Tão desprezada Eu amo Eu amo De tanto amor Estou sofrendo Pra construir uma felicidade Pra construir uma felicidade Mãe de verdade E ser a dona do meu coração Eu quero um abraço 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 Tem um abraço Menina linda Coisinha louca Menina linda Coisinha louca Me dá um abraço E um beijinho na boca Me dá um abraço E um beijinho na boca Menina linda, coisinha louca Me dá um abraço e um beijinho na boca Me dá um abraço e um beijinho na boca Menina linda, coisinha louca Menina linda, coisinha louca Me dá um abraço e um beijinho na boca Me dá um abraço e um beijinho na boca Me dá um abraço e um beijinho na boca Me dá um abraço e um beijinho na boca Tudo que eu faço é pensando nela Mas não é ela que não quer saber Trabalho duro a semana inteira Ela gasta com besteira tudo que eu vou receber Se chega em tarde ela pega o pau Minhas razões ela não quer saber Sem se explicar mas é ela na escuta É que eu sou filho da puta Em outra em convencer E é por isso que eu bebo desse jeito Pra não ver o seu desejo Eu gosto por essa mulher Ela me bate pra manter a sua forma E depois ela me ama do jeito que ela quer Bate meu amor pode bater Bate nesse macho apaixonado Bate meu amor pode bater Quanto mais você me bate Mais eu gosto de você Bate meu amor pode bater Bate nesse macho apaixonado Bate meu amor pode bater Quanto mais você me bate Mais eu gosto de você Eita Lapeira Eu fujo de casa E sai ratando as asas sem ela ver Vou pro boteco pra ver Atrasado Tô medo de ela aparecer Se ela me pega me leva no tapa Ô meu bem Quais matas de mim bater Se meus amigos conhecem o ditado Quem briga de casado Ninguém pega sem meter E é por isso que eu bebo desse jeito Para ver os seus respeitos Sou doido por essa mulher Ela me bate pra manter a sua forma Mas depois ela me ama do jeito que ela quer Bate meu amor pode bater Bate nesse cabra apaixonado Bate meu amor pode bater Quanto mais você me bate Mais eu gosto de você Bate meu amor pode bater Bate nesse cabra apaixonado Bate meu amor pode bater Quanto mais você me bate Mais eu gosto de você Bate meu amor pode bater Bate nesse cabra apaixonado Bate meu amor pode bater Quanto mais você me bate Mais eu gosto de você Bate meu amor pode bater Bate nesse cabra apaixonado Bate meu amor pode bater Quanto mais você me bate Mais eu gosto de você Bate meu amor pode bater 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 Eu estou lhe esperando Sozinho aqui a chorar Volte pra mim o meu bem Não consigo ficar sem te amar Quer me esquecer no seu braço Joga fora essa solidão Volta a ser seu namorado Pra superar a minha paixão Você me deu felicidade E depois me torturou E quando fui seu namorado Em mim nasceu o amor Você me deu felicidade E depois me torturou E quando fui seu namorado Em mim nasceu o amor Todo o que fez comigo Me fez o tanto sofrer É a lembrança do nosso amor Que não consigo esquecer No entanto relembro o passado Se tomou um coração Continua a esperar o amor A sentir uma louca paixão Você me deu felicidade Você me deu felicidade E depois me torturou E quando fui seu namorado Em mim nasceu o amor Você me deu felicidade Você me deu felicidade Você me deu felicidade Você me deu felicidade E depois me torturou E quando fui seu namorado E quando fui seu namorado E quando fui seu namorado Em mim nasceu o amor E quando fui seu namorado E quando fui seu namorado Em mim nasceu o amor Esse ritmo gostoso, você vai dançar É um tal de coxaela, até o dia clarear Esse ritmo gostoso, você vai dançar É um tal de coxaela, até o dia clarear É com você menina, você vai parriar Dançando de ladinho, vai dançando agarradinho Vai dançando sem parar Dançando de ladinho, vai dançando agarradinho Vai dançando sem parar Lambadão Lambadão, isso aqui tá muito bom Lambadão, que essa dança é um tesão Lambadão, isso aqui tá muito bom Lambadão, essa dança é um tesão Esse ritmo gostoso, você vai dançar É um tal de coxaela, até o dia clarear Esse ritmo gostoso, você vai dançar É um tal de coxaela, até o dia clarear É com você menina, você vai parriar Dançando de ladinho, vai dançando agarradinho Vai dançando sem parar Lambadão Lambadão Lambadão, isso aqui tá muito bom Lambadão, que essa dança é um tesão Lambadão, isso aqui tá muito bom Lambadão, que essa dança é um tesão Música Bombadão, essa dança é um tesão Bombadão, vai dançando até o chão Bombadão, isso aqui tá muito bom Bombadão, vai dançando até o chão Bombadão, isso aqui tá muito bom Bombadão, vai dançando até o chão Bombadão, vai dançando até o chão Bombadão, vai dançando até o chão A CIDADE NO BRASIL Sei que você quer voltar, quem sou eu pra recrutar? O amor supera tudo, preciso com seu olhar Não tenha medo da sorte, ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa, por isso vou perdoar O frio da madrugada, justo e o meu corpo Nessa cidade quase fiquei louco Soldado é pouco, vai queimando o corpo o coração Sozinho na madrugada, já briguei com a sorte Falei com Deus, porque não mande a morte Sem esse amor, nada mais importa A vida tem a razão Vem embora, amosados Música Quem sou eu pra recrutar? O amor supera tudo Preciso com seu olhar Música Não tenha medo da sorte Música Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Música Por isso vou perdoar Música Sozinho na madrugada, já briguei com a morte Música Porque não mande a morte Sem esse amor, nada mais importa A vida tem a razão Música Música No frio da madrugada, já briguei com a morte Música Nessa cidade quase fiquei louco Soldado é pouco, vai queimando o corpo o coração Música Sozinho na madrugada, já briguei com a sorte Música Falei com Deus, porque não mande a morte Sem esse amor, nada mais importa A vida tem a razão Música 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 Mandei uma carta pra ela, mas ela não me respondeu Mandei um lindo presente, mas ela me devolveu Não tinha mais o seu telefone, o nome dela mudou Acho que vou ficar louco, se ela tiver outro amor Meu coração, o que vou fazer? Sem esse amor, sei que nós dois vamos morrer Meu coração, sei que era o fim Pra que viver se ela não gosta mais de mim? E se voarem, galera Mandei um lindo presente, mas ela não me respondeu Música Mandei uma carta pra ela, mas ela não quis responder Mandei um lindo presente, mas ela me devolveu Não tinha mais o seu telefone, o nome dela mudou Meu coração, acho que vou ficar louco, se ela tiver outro amor Meu coração, o que vou fazer? Sem esse amor, sei que nós dois vamos morrer Meu coração, sei que era o fim Pra que viver se ela não gosta mais de mim? Meu coração, o que vou fazer? Sem esse amor, sei que nós dois vamos morrer Seu coração, sei que era o fim Pra que viver se ela não gosta mais de mim? Pra que viver se ela não gosta mais de mim? Música Algoçada Essa é uma homenagem a todas as mães do Brasil Embora Música Mamãe Milhões de milhões de vidas eu queria ter Pra amar e adorar você A minha estrada sempre foi meu guia Mamãe, a sua imagem não sai da minha mente Com sua voz e mesmo estando ausente Na caminhada do meu dia a dia Mamãe Vê a H3, sou pela minha vida Tudo que devo só você, mãezinha Pois sem você não sei viver Mamãe Um dia Deus vai te levar embora É nesse dia peço pra senhora Mamãe me leva junto com você Mamãe Um dia Deus vai te levar embora É nesse dia peço pra senhora Mamãe me leva junto com você Mamãe Mamãe Este é o presente que eu mais adoro É você que chora quando eu choro Feito o afúdio, estou em perigo Mamãe Quando a tristeza embalda a minha alma Sua ternura me devolve a calma É no seu braço quem compra a vida Mamãe Me agradeço pelo milhão de vida Tudo que sou deva você, mãezinha Pois sem você mamãe Não sei viver Mamãe Um dia Deus vai te levar embora É nesse dia peço pra senhora Mamãe me leva junto com você Minha Eu gostaria tanto De te amar mais uma vez Senti a felicidade E esqueci o que você me fez O teu caso espera, mas não vai esperar Sem você minha vida é tão triste Deu pra mim um inseto, não existe Não quero ficar iludido Se já estou perdido, cheio de mansões Só um resto e esperança E só você está nas minhas canções Os meus olhos esperam, pra não mais chorar Sem você minha vida é tão triste Meu caminho inseto não existe Sem você minha vida é tão triste Sem você minha vida é tão triste Meu caminho inseto não existe Sem você minha vida é tão triste E aí 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 Toda noite sai a procura pra te encontrar Avança o vermelho no transo, o verde é teu olhar Onde estará? Onde estará? Será onde ela anda? Qual quem está? Ninguém pensará, ninguém pensará Será onde ela anda? Qual quem está? Ninguém pensará, ninguém pensará Toda noite sai a procura pra te encontrar Avança o vermelho no transo, o verde é teu olhar Onde estará? Onde estará? Onde estará? Será onde ela anda? Qual quem está? Ninguém pensará Ninguém pensará Avança o vermelho no transo, o verde é teu olhar Eu tô pedindo pra você voltar pra mim Eu tô pedindo mas você não quer voltar Tô doente, tô carente de paixão Meu coração não quer ninguém no seu lugar Eu tô em andado feito um barco sem vela Não sei onde vou e onde vou parar Eu peço amor e você só dá desprezo E quando eu peço um beijo que você não quer me dar Se eu te ligo você não me atende Deixe um recado você não quer retornar Meu coração tá feito um barco com moenda Tá precisando de emendas e tanto você pisar Meu coração tá que nem turnando a moenda Tá precisando de emendas e tanto você pisar Pisa de mansinho, pisa devagar Devagarinho pra não machucar Esse coração que ainda é seu Não conseguiu colocar outra em teu lugar Pisa, pisa de mansinho, pisa devagar Devagarinho pra não machucar Esse coração que ainda é seu Não conseguiu colocar outra em teu lugar Se eu te ligo você não me atende Mandar recado você não quer retornar Eu tô que nem cana feito um barco sem vela Eu tô precisando de emendas e tanto você pisar Eu tô que nem cana feito um barco sem vela Eu tô precisando de emendas e tanto você pisar Pisa de mansinho, pisa devagar Devagarinho pra não machucar Esse coração que ainda é seu Não conseguiu colocar outra em teu lugar Não conseguiu colocar outra em teu lugar Pisa, pisa de mansinho, pisa devagar Devagarinho pra não machucar Esse coração que ainda é seu Não conseguiu colocar outra em teu lugar Pisa, pisa de mansinho, pisa devagar Devagarinho pra não machucar Esse coração que ainda é seu Não conseguiu colocar outra em teu lugar Pisa, pisa de mansinho, pisa devagar Devagarinho pra não machucar Esse coração que ainda é seu Não conseguiu colocar outra em teu lugar Pisa, pisa de mansinho, pisa devagar Devagarinho pra não machucar Devagarinho pra não machucar Esse coração que ainda é seu Não conseguiu colocar outra em teu lugar Marro com os teclados 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 Me vejo você ficar pensando nele Me vejo você ficar chorando por ele Pensa em mim, chore por mim Não liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Não liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembra que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Como destina a felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Não liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Não liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por ele Pensa em mim, chore por mim Pensa em mim, chore por mim Todo dia no meu quarto Pensa em mim, chore por mim Em 맞아 em seu imagem No meu peitoman De ser o homem dela Como uma vontade De ser o homem dela Tô de volta ao trabalho Tô de novo Por meu quarto Vou te amar em sua janela Solidão, quando a luz se apaga Tô de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão, com minha amada travaza Não suporta a vontade De fazer amor com ela Não suporta a vontade Marca o caldo dos teclados Cadeira amiga, pedaço do meu corpo Que lhe colho no conforto Esse homem tão cansado É um presente, não desejo a ninguém Mas nesse meu vai bem Você tem me ajudado Cadeira amiga, se você não existisse Seria muito mais triste Esse meu longo caminho Te agradeço contra a minha vontade Porque na realidade eu queria andar sozinho Cadeira amiga, se você está e estou sentado Mas esse cantor magoado ainda vai cantar de pé A minha voz é a força que vem de dentro Apesar do sofrimento Ainda não pedia a fé Marca o caldo dos teclados Marca o caldo des teclados Marca o caldo dos teclados Marca o caldo dos teclados Marca o caldo teclados Padeira amiga, pedaço do meu corpo Ele colhe no conforto, esse homem tão cansado É um presente que não deseja ninguém Mas nesse meu vai e vem, você tem me ajudado Cadeira amiga, se você não existisse Seria muito mais triste esse meu longo caminho Te agradeço contra a minha vontade Porque na realidade eu queria andar sozinho Cadeira amiga, onde canto sentado Mas esse cantor magoado ainda vai cantar de pé A minha voz é a força que vem de dentro Apesar do sofrimento ainda não perdi a fé Cadeira amiga, onde canto sentado Mas esse cantor magoado ainda vai cantar de pé A minha voz é a força que vem de dentro Apesar do sofrimento ainda não perdi a fé A minha voz é a força que vem de dentro Apesar do sofrimento ainda não perdi a fé 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 E que não me importo se ela vem com outro O que me desfama é que fala tanto que da minha vida Diz que não me ama, se falou demais Se não sou sofrido, nunca muito mais Chega a sua estrada e vive no nada e me deixa em paz Se você pensou, se não me enganou, o azar foi seu Se você sorriu, se você mentiu, quem chorou fui eu Para te falar, para não aumentar sua confusão Pega a sua estrada e fale mais nada Deixe a minha vida e vou viver em paz Se você pensou, se não me enganou Sua confusão Pega a sua estrada e fale mais nada Cega a sua vida e me deixa em paz Diz que não me importa se ela vive com outro O que me desfama é que fala tanto Diz da minha vida se ela não me ama Diz que não me enganou, o azar foi seu Se você pensou, se não me enganou, o azar foi seu Cega a sua estrada e diga a minha vida e me deixa em paz Cega a sua estrada e diga a minha vida e diga a minha vida Cega a sua estrada e diga a minha vida e diga a minha vida Marcão dos teclados ao vivo Cega a sua estrada e diga a minha vida 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 e diga a minha Meu Deus, onde estás agora, mulher que eu amo? Será que está sozinha ou acompanhada? Só sei que aqui distante eu estou morrendo Morrendo de saudade dela no mundo de lágrimas Meu Deus, mande que o vento encontre com ela Pra dar minha triste notícia como seu açoito Dizer por que não está abraçado com ela Eu choro meu mundo escondido no colo da noite Meu Deus, eu choro por ela E a ausência dela, com a boca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deus dá a minha sina Minha estrela de ouro Minha estrela de ouro Meu Deus, mande que o vento encontre com ela Meu Deus, mande que o vento encontre com ela Pra dar minha triste notícia como seu açoito Dizer por que não está abraçado com ela Eu choro meu mundo escondido no calor da noite Meu Deus, eu choro por ela E a ausência dela, provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deus dá a minha sina Minha estrela de ouro 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 Meu Deus, eu choro por ela, e a ausência dela, provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina, Deus dá a minha sina, a minha estrela de ouro O que eu não tenho em casa, aí eu encontro em outros braços Até parece um menino, quando a outra me deu um abraço Quem não tem amor em casa, pra se encontrar na rua Se você não tem pra dar, sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda, não estou te traindo Eu só quero carinho e você não tem pra dar Foi buscar o que eu não tinha em outros braços Tô indo embora, um abraço, tem alguém a me esperar Quem não tem amor em casa, pra se encontrar na rua Se você não tem pra dar, sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda, não estou te traindo Eu só quero carinho e você não tem pra dar Foi buscar o que eu não tinha em outros braços Tô indo embora, um abraço, tem alguém a me esperar Mas por favor me entenda, não estou te traindo Eu só quero carinho e você não tem pra dar Foi buscar o que eu não tinha em outros braços Tô indo embora, um abraço, tem alguém a me esperar Tô indo embora, um abraço, tem alguém a me esperar Cão dos teclados ao vivo Tô indo embora, um abraço, tem alguém a me esperar Doente de amor, um abraço, tem alguém a me esperar Doente de amor, o meu coração lhe mandou procurar Um amigo meu, o que aconteceu pra ele contar Notei desgosto, tristeza em meu rosto, meu corpo acendeu Notei que um amigo que sonha contigo, então me encalei Notei que um amigo que sonha contigo, então me encalei Notei que um amigo estava sofrendo de amor Sua namorada também te deixou Que coincidência imaginei você Não pude mais falar pra ele das desilusões Pois eu encontrei uma nova paixão Está me queimando já faz mais de um mês Música Doente de amor, o meu coração lhe mandou procurar Um amigo meu, o que aconteceu pra ele contar Notei desgosto, tristeza em meu rosto, meu corpo acendeu Notei desgosto, tristeza em meu rosto, meu corpo acendeu Notei que um amigo que sonha contigo, então me encalei Notei que um amigo que sonha contigo, então me encalei Notei que um amigo estava sofrendo de amor Sua namorada também te deixou, que coincidente imaginei você Não pude mais falar pra ele da desilusão, pois ele encontrou uma nova paixão Está me queimando já faz mais de um mês Música Alô moçada, arcão dos teclados ao vivo, faz um modão aí, ritmo sertaneia aí pra galera curtir Alô meus amigos, Rafael e Vanderleia, grandes fãs da música sertaneia, valeu Música Música Eu choro triste e amargulado, porque ao meu lado sobe um travesseiro Só noite de triste amargura, só de ventura minha alma reclama Sentindo a pauta de alguém, parece que tem respinho na cama Sentindo a pauta de alguém, parece que tem respinho na cama Música As lágrimas roubam meu sono, eu triste abadono, seu amor primeiro Eu choro triste e amargura, eu choro triste amargurado, porque ao meu lado sobe um travesseiro Só noite de triste amargura, só de ventura minha alma reclama Sentindo a pauta de alguém, parece que tem respinho na cama Sentindo a pauta de alguém, parece que tem respinho na cama Música Eu já não sei o que fazer, qualquer hora vou vendo a confusão Minha mulher já não larga o celular, que na hora de deitar tá com o risco na mão Já falei pra ela deixar, ela me diz que é um desjadeiro meu Falei pra ela, todo mundo tá cantando, tá parecendo a pesadora de jornal É estragar, é matizar, é facebook, é tanta coisa que eu não sei nem falar É toda hora, todo mundo tá comentando, tá parecendo a pesadora de jornal É toda hora, todo mundo comentando, tá parecendo a pesadora de jornal Eu já não sei o que fazer, qualquer hora estou vendo a confusão Minha mulher já não larga o celular, que na hora de deitar tá com o risco na mão Eu já não sei o que fazer, que na hora de deitar tá com o risco na mão Já falei pra ela deixar, ela me diz que é um desjadeiro meu Falei pra ela, todo mundo tá comentando, mandei agora tudo o que aconteceu É o WhatsApp, é o Itagama, é facebook, é uma coisa que eu não sei nem falar É todo mundo, toda hora, comentando, tá parecendo a pesadora de jornal É toda hora, todo mundo comentando, tá parecendo a pesadora de jornal É toda hora, todo mundo tá comentando, tá parecendo a pesadora de jornal Saudade bate forte no meu peito, tentei esquecer, não perdi Saudade é uma paixão antiga, me liga, me liga Saudade bate forte no meu peito, tentei esquecer, não perdi Saudade é uma paixão antiga, me liga, me liga Tô perdido na estrada, vou em alta madrugada só por causa dela Só por causa dela, jogo o carro no asfalto, vejo o som do carro alto Só por causa dela, só por causa dela Toda hora uma cerveja, resolvi queirar a mesa, tô ficando acelerado Ela roubou meu coração, me deixou na sua vida, tô apaixonado Ela roubou meu coração, me deixou na sua vida, tô apaixonado Saudade bate forte no meu peito, tentei esquecer, não perdi Saudade é uma paixão antiga, me liga, me liga Saudade bate forte no meu peito, tentei esquecer, não perdi Saudade é uma paixão antiga, me liga, me liga No meu peito, tentei esquecer, não perdi Saudade é uma paixão antiga, me liga, me liga